No último sábado foi registrada uma tentativa de homicídio no Trevo de Barreiro, mais específica em uma lanchonete lá da região. Segundo informações, um homem foi esfaqueado e trazido pela Rota do Oeste até o Hospital Regional daqui de Sorriso e passará por cuidados médicos. Na noite de ontem a gente recebeu um paciente após um desentendimento, no qual ele não deixou claro para a gente as questões que envolveram o fato. Esse paciente se encontra internado conosco, ele recebeu alguns golpes de faca no seu tórax e no braço, se encontra estável e internado aqui no Hospital Regional de Sorriso. Onde atingiu as perfurações dele as facadas? Foram superficiais as facadas, graças a Deus evoluiu de forma boa, sem intercorrências, sem perfuração do seu tórax. E se encontra-se aqui com as medidas possíveis para manter a vida dele. Isso teria ocorrido na zona rural, é isso? Doutor, você tem essa informação? Isso teria ocorrido em uma zona rural, nós não temos muitas informações sobre o ocorrido, mas foi um desentendimento e bastante violento o fato. Felizmente esse homem não corre risco de vida. Com imagens de Michel Morris, eu sou Letícia Faedo para a TV Cidade Verde. Com imagens de Michel Morris, eu sou Letícia Faedo para a TV Cidade Verde.